Queridos, é o seguinte, eu adoro esse tema, o Enneagrama, eu já dei algumas palestras sobre ele, fiz a formação de algumas pessoas e faz muito tempo mesmo que eu não falo sobre o Enneagrama, assim, diretamente, usei muito, terapeuticamente, no consultório. Muito bem, queridos, vamos falar sobre o Enneagrama, sobre esse tema incrível. De partida, queria dizer para vocês que nós poderíamos falar um ano, todos os dias, durante quatro horas, sobre o Enneagrama, para vocês terem ideia da extensão que é o Enneagrama. Eu vi, eu vi ele falando que se apaixonou, que foi entrando em links e foi vendo, etc., e é isso mesmo. Cara, quando você descobre o Enneagrama, você fica doido. E eu prometi que eu ia me apresentar. Então, eu sou Luiz Marcelo, para quem não me conhece, e tenho 54 anos, recém-completados. Ao longo de praticamente 30 anos, eu fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico. Trabalhei com arte durante esse período todo da minha vida, sendo que seis anos na Alemanha. Bom, depois disso, eu fui fazer pedagogia e psicopedagogia clínica e me tornei um terapeuta clínico. Eu cliniquei durante dez anos. Então, foi nesse período que eu conheci o Enneagrama, e aí comecei a usar o Enneagrama na clínica, com os meus hóspedes, que é como eu abro a minha casa, hospedo as pessoas, a casa do meu coração e a casa, o meu primeiro e meu segundo templo, né? Eu abro para hospedar as pessoas e cuidar delas, né? Então, eu chamo carinhosamente as pessoas que eu cuido de hóspedes. Estou abrindo a minha casa para vocês. Esse termo é um termo que eu tirei de um lugar que me incomodava a falar paciente ou cliente. Eu falava, cara, as pessoas que eu cuido não estão vindo numa loja comprar sapato. Paciente nem pensar, né? Porque o termo é bom, se você estudar a hermenêutica dele, mas se perdeu a palavra. O que realmente é um paciente, né? Se tornou uma outra conotação. E eu falei, eu preciso buscar um termo. E aí, eu lendo esse livro aqui, que eu recomendo sempre e muito para todo mundo, Cuidar do Ser, do Jair e Vilelu, né? Isso aqui é uma bíblia para terapeutas. Para todos os terapeutas, os terapeutas deveriam ter isso do lado. Aqui ele fala sobre Abraão como um arquétipo de terapeuta. E o Abraão hospedava pessoas na sua tenda. E foi ali que eu falei, uau, cara, é isso. Eu hospedo pessoas e cuido delas. Então, são meus hóspedes. Então, com as pessoas que eu cuidava, meus hóspedes, eu usava várias ferramentas. Tornei um terapeuta integrativo. Significa integrar as partes do ser humano. Corpo, alma e espírito. Em todas as suas dimensões. Assim que eu cuidava e cuido das pessoas. Que as pessoas tomem consciência disso e se integram. Então, eu usava várias ferramentas. Uso até hoje, não mais clinicamente. Mas usava várias ferramentas. Entre elas, o Enneagrama. Eu sou astrólogo, sou numerólogo, sou radiestesista. Sou teúrgo, teóbulo. Eu sou um profundo conhecedor das doze ciências herméticas. As doze ciências ocultas. Os sete princípios herméticos. Dentre eles, a numerologia. Então, quando eu estudei numerologia. No número nove, nós estudamos Enneagrama. Estudamos Enneagrama. No número nove. No número sete, por exemplo, nós estudamos a antroposofia. Que vem de Stein. Eu já tinha feito um curso de antroposofia. Fiz um biográfico grande. Então, eu já sabia muito sobre antroposofia. Só aprofuntei no número sete. Isso. Mas no número nove, nós estudamos, entre outras coisas, o Enneagrama. Que fala sobre os nove tipos de Enneagrama. Então, contando um pouco a minha história. E aí, depois dessa história, eu comecei a me tornar um facilitador de processo de comportamento. E um terapeuta coletivo. Grupo. Trabalhando com mais grupo. E aí, já veio a pandemia. E aí, já veio o digital. E aí, eu já coloquei todos os meus cursos no digital. Hoje, eu sou um influenciador, um mentor. Então, um pouco a minha história, para vocês saberem de onde eu saí. Bom, queridos. Eu digo sempre algo que é muito importante saber. Tudo que vocês forem estudar, tudo que vocês forem entrar em contato, vocês precisam fazer uma pergunta. Da onde veio, aonde está e para onde vai? Essa pergunta é fundamental para tudo aquilo que vocês forem trabalhar. Donde vim, ou um cotô e donde eu vou? Então, no caso do Enneagrama, é importante saber a origem do Enneagrama. Saber de onde saiu essa ferramenta. Sabe por quê? Sobretudo. Porque, se você procurar sobre Enneagrama, você vai ver coisas do Enneagrama sobre RH. Rega, recursos humanos. Você vai ver coisas do Enneagrama para você fazer teste para contratar gente. Para você saber sobre o comportamento humano. E aí, eu já saio na partida dizendo que está errado. Não é isso. Você tem algo que vocês vão sair daqui. Sabendo e tendo consciência, é para que que você acha o serve o Enneagrama mesmo? E o que você pode realmente ganhar em relação ao Enneagrama? E aí, de certa forma, isso já dá a letra de quem é o Luiz Marcelo. Você nunca vai escutar eu falando alguma coisa, cara, sem te dar a origem da história. Sem honrar quem fez aquilo. E te dizer isso aqui está conectado com aquilo, entendeu? Que não sai. Que fica com ponta solta, como a gente diz. Sabe? Que o cara inventou lá e não sabe o que é. Inventa a roda. Ah, vamos falar sobre Pilates. Você quer falar sobre Pilates? Para mim, vamos falar sobre Joseph Pilates. Vamos falar sobre quem inventou o Pilates. Estava lá na guerra. O cara pegou umas coisas de madeira, umas molas, fez não sei o que, tá, tá. E aí, que vai trabalhar isso e aquilo. Invenção a partir da origem. Cadê a origem? Isso é importante. Cadê a origem? Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Numa primeira parte, a origem do Enneagrama. Para vocês entenderem o que é isso. Alguns aqui, com algumas coisas que eu vou falar, vão pirar o cabeção. Mas aí, o que eu oriento vocês é segurar a onda. Ao invés de ser reativo, que aí você está trabalhando o tipo extintivo, o Enneagrama, por exemplo, são três tipos extintivos. Ao invés de você ser extintivo, reativo. E zarpar fora porque escutou alguma coisa que fere o seu coraçãozinho. É você segurar a onda e falar, peraí, deixa aí. Já que eu estou aqui, deixa eu escutar até o final e ver o que é isso. Separar o joio do trigo, pegar o que te interessa e o resto você joga no lixo. Mas não seja reativo, vá embora só porque você escutou coisas que encontrariam, de repente, uma verdade que você tinha aí na sua existência. Então, estou alertando vocês para que vocês não despedissem uma oportunidade, ok? O Enneagrama, ele nasce de um cara chamado Guget, um russo que era príncipe. E escuta lá no começo do século passado, no final do século retrasado, ele escuta que tem um lugar de pessoas sábias que sabem coisas, que podem responder perguntas que ele faz a vida inteira e não consegue responder. Basicamente, foi isso que o Guget falou. Então, já indico algo para vocês. Um filme chamado Encontro com os Homens Notáveis. Você quer saber de Guget? Outra dica que eu dou. Uma outra coisa que eu dou de dica é não assista com sono esse filme. Lá você vai ficar sabendo bastante sobre a história de Guget. parte, eu vou contar aqui, mas acho que vale a pena vocês assistirem esse filme. O que acontece é que o Guget vai e ele encontra com vários homens notáveis que vão dando dicas para ele, mas não falam o que é. Ele vai indo para o Oriente, ele vai caminhando para o Oriente, vai caminhando em direção ao Tibete, aquela região, etc. E aí, eu não vou dar spoiler do filme, mas ele encontra o que se chama da Irmandade Samur, que são sufis, conhecidos sufis. Sabe aqueles homens turcos que usam um saio e ficam rodopiando? Esses caras são os sufis. O que acontece é que o Enneagrama é parte da tradição suf. O Enneagrama, ele faz parte da educação. A palavra melhor é educação. Isso é o Enneagrama, tá? Por que parte? Porque, meu, eles tinham dança. Quando você vê o Encontro com os Homens Notáveis, você vai ver os homens dançando, cara, lá. É incrível. Então, eles tinham várias atividades de uma escola iniciática, como a escola que a gente tem, só que era uma escola iniciática, dentro daquela sociedade. Os Samus e a sociedade clã, vamos dizer assim, eles moravam e moram numa montanha muito alta no Tibete, que até então era inacessível. Ninguém sabia da existência desse lugar. Então, a pergunta que fica é como esses caras chegaram lá? Nós estamos falando de Enneagrama, hein? Lembre que eu falei, para você saber o Enneagrama e o que é a importância do Enneagrama, precisa saber de onde veio a origem dele. Porque, senão, você pega nove tipos de Enneagrama, você vai encaixar nisso aí e você vai dar um rótulo para a pessoa que é aquilo. E não é isso. Se você pegar a escola do Cláudio Naranjo, que é a escola SAT, é a escola que eu indico, você quer se formar realmente na vertente Enneagrama, vá fazer o SAT. SAT I, SAT II, SAT III. Aí você vai entrar em contato com os Lamas tibetanos. E aí é outra parada. Você não vai fazer uma coisa, entendeu? Ali... Bom, o que acontece é que... A gente vai entrar em contato com os Lamas tibetanos.